Olá, meus queridos amigos e queridas amigas, porque nós temos também muitas mulheres que colecionam. Então, aqui está hoje esta moeda, linda moeda, vou mostrar um negócio muito bonito aqui. Fica ligado aí, tem os valores todos delas, detalhe da moeda de prata como aquela é, que eu vou mostrar para vocês agora a beirada dela, tudo certinho, tá? Tem aqui a América de Beautiful Quartos, ou Quartos, né? E é de Cumberland Island National Seasho... Ixi, isso aqui é difícil de falar. É... Seasho, Georgia. É... Deixa eu ver se eu lembro o negócio direitinho aqui. É... É uma praia, né, do Parque Nacional de Cumberland. Não, é uma ilha, é a ilha de Cumberland. Do Parque Nacional de Georgia, Georgia é o nome do estado, né? Então, tá. Aqui, ó, viu meu bonequinho que eu fiz aí, ó? Bem feliz, assim, olhando para o lado, né? E apontando aí para o nosso lindo, linda garça aí, né? Aqui a moeda, né? De cobre revestida de cuproníquel. Aqui tá ele sozinho, né? Fica bonitinho, né? Aqui, de novo, né? Aqui ela é uma da Proof. Embora de cobre revestida de níquel, mais Proof. E aqui é a de prata. Olha só que coisa linda a de prata. Ah? Olha aí, olha aí, olha aí. Pera aí, vou até mudar o meu cursor aqui, que ele tá muito fraquinho, né? Só um pouquinho que eu já volto. Pronto, aí está. Assim fica melhor para ver, né? Aqui, ó. Prata 999. Olha aí, ó. Fine Silver. É, prata fina. Cinco onças. Cinco ponto zero onça. Nossa, é pesado esse treco aí. É, ela pesa, na verdade, seis pontos, seis pontos, sessenta e cinco gramas. Né? Bonita, né? Muito bonita, muito bonita. Aqui é a minha moedinha. Né? A minha moedinha. Vou mostrar ela aqui. Enquanto que eu vou falando dos valores dessas moedas. Pera aí. Vocês querem dar mais uma olhadinha aqui? Ó, essa é a de... É a normal. Proof e a prata, né? Prata proof aí também, ó. 999 de prata. Certo? Vamos ver aqui. E eu vou mostrando aí a moeda. Então, assim, ó. A comum, essa aí, é de cobre, né? Uma chapa de cobre revestida dos dois lados de cuproníquel. Então, essa aí tá... MVC, ela tá de sete a dez reais. Tá vendo? A dentro é cobre. Tá vendo ali? A soberba, entre dez a quatorze reais. Tipo essa aí, mais ou menos. E a flor de cunho tá de quinze a vinte e dois. Um pouco mais, um pouco menos, né? E elas pesam cinco pontos e sessenta e sete gramas. A de prata aqui pesa seis pontos e sessenta e cinco. Certo? Depois nós temos, então, a proof. A proof dessa aí. Ela tá entre trinta e cinco a quarenta reais. A prata. A prata é cara. A prata, ela está entre noventa a cento e dez reais. Uma moeda dessa ali. Porque ela é cara. Também é uma baita moeda, né? Vale a pena. Vale a pena. Achar um moedão desse, né? Beleza? Olha aí. Olha só que coisa linda a moeda de prata. Ela é lisinha, né? E tem essa inscrição aqui. Beleza? Gostaram? Gostaram do vídeo aí hoje? Ó. Todas as moedas que existem dessa aí. E seus valores. Quem gostou, curte, compartilha, dá um like. E um abração a todos. Fiquem com Deus.